Não podemos resolver uma expressão numérica de qualquer maneira. Sim, tem uma ordem. Ordem das operações. Primeiro, resolvemos as potências ou raízes. E segundo, as multiplicações ou divisões. Se tiverem uma do lado da outra, certo? A multiplicação e a divisão, resolve a que vinha primeiro, da esquerda para a direita. Ok? Em terceiro, a adição ou a subtração. E a ordem dos símbolos. Primeiro, resolvemos o que está entre parênteses. Em segundo, resolvemos o que está entre cochetes. Em terceiro, resolvemos o que está entre chaves. Agora eu vou mostrar um exemplo. Olha só. Aqui, temos a seguinte expressão. 4 mais 3 elevado ao quadrado, vezes 2 menos 4, dividido por 2. Perceba que temos aqui potência, adição, multiplicação, subtração e divisão. E aí, seguindo a ordem, resolvemos primeiro as potências. Então, vamos resolver essa potência aqui. Então, vamos resolver essa potência aqui. Ficando a expressão. 4 mais 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. vezes 2 menos 4, dividido por 2, dividido por 2. 18. 8 menos 4, dividido por 2. 2. Beleza. Agora, restou apenas adição e subtração. Podemos resolver tanto a adição ou a subtração. Certo? Que dá o mesmo resultado. 4 mais 18, 22. 22 menos 2, 20. Então, temos que o valor dessa expressão é igual a 20. Beleza? Agora, eu trago outra expressão aqui. Agora, com a presença dos parênteses, dos cochetes e das chaves. Beleza. Perceba que primeiro temos que resolver o que está entre parênteses. Aqui, olha. Temos 4 mais 5 vezes 4. Bom, como temos uma multiplicação e uma adição, primeiro resolve a multiplicação. Então, fica 4 mais 5 vezes 4, 20. Então, aqui fica 4 mais 20, 24. Resolvido aqui, olha. O que está entre parênteses, que dá igual a 24. A expressão fica 3 mais, abre aqui as chaves, duas vezes, abre aqui os cochetes, que fica 30, menos 24, menos 2. O próximo passo é resolver o que está entre cochetes, que é essa parte aqui, olha. Temos 30 menos 24, que dá igual a 6, né? Certinho. Certinho. Resolvido agora, olha. O que está entre cochetes, a expressão fica 3 mais 2 vezes 6, menos 2. Vamos agora resolver o que está entre cochetes, que é essa parte aqui. Temos 2 vezes 6, menos 2. Temos uma multiplicação e uma subtração. Bom, pela ordem aqui, resolve a multiplicação, né? Então, fica 2 vezes 6, 12, menos 2. 12 menos 2, 10. Beleza. Sendo assim, resolvido aqui o que está entre chaves, a expressão fica 3 mais 10. E 3 mais 10 é igual a 13. Temos que o valor desta expressão aqui em cima é igual a 13, beleza? Compreendido aí? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha compreendido. Se você gostou, compreendeu, deixa aqui o seu like. Forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.